Fala galera, beleza? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um daqueles experimentos que vocês sabem que eu curto muito, né? Quando a gente pega um equipamento de áudio que muitas vezes não foi projetado para aquilo, mas a gente tenta utilizar de uma forma diferente, né? Os nossos dois últimos vídeos lançados aqui no canal foram sobre essa mocinha aqui, a JBL Xtreme 3. Nós fizemos um vídeo de unboxing, de análise, análise de timbre, e nesse vídeo aqui agora eu vou fazer o que eu prometi para vocês, que foi tocar instrumento musical com a JBL Xtreme 3. Será que ela dá conta de fazer isso? Como fica o resultado, qualidade de timbre, fidelidade, qualidade do que a gente vai escutar, enfim. Então, se você gostou dessa ideia, já sabe, né? Deixa o meu like aí, afinal de contas, com toda a certeza do mundo, esse é um conteúdo bem diferente do que você encontra na internet. Vamos ver até que ponto dá para a gente utilizar essa caixa de som com este propósito, para o qual ela não foi projetada. E, enfim, se tem que fazer alguma parafernalha, alguma adaptação, tudo isso nós vamos ver nesse vídeo, tá? E também, confere a sua inscrição, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito ou não é inscrita ainda. Pessoal, é o seguinte, para fazer o teste, né, eu vou utilizar o transmissor da M-Wave, né, o M-Wave, tá? Por quê? Porque o transmissor da M-Wave, que já tem vídeo aqui no canal sobre ele, é muito interessante. A gente tem aqui um kit transmissor-receptor, que eu consigo, ó, adaptar a ponta. Então, você tem aqui um plugue que, por padrão, é P10, só que eu posso, ó, transformá-lo em um padrão P2. E isso vai ser útil para mim, tá? Porque o meu teclado, o Gol Piano da Roland, ele tem saída P2, tá? E a entrada auxiliar da nossa caixa ali, da JBL Xtreme 3, é uma entrada padrão P2 também, tá? Então, por isso que eu vou estar utilizando isso aqui, tá? Vamos lá. Então, já estamos aqui com o transmissor. O nosso transmissor... Receptor já estão ligados. Transmissor vai aqui na saída. Opa, saída do teclado. E o receptor vai aqui na entrada auxiliar da JBL Xtreme 3. Pronto. Está conectado. Com certeza agora nós temos todas as condições de ter som, tá? Muito bem. Esse tique que vocês estão ouvindo, ó, isso aqui é o volume do teclado, aumentando e diminuindo, tá? Vamos começar o nosso teste com o teclado no volume 10. Esse teclado vai de 0 a 20, então eu estou em 50% de volume. Então, vamos lá. Galera, até que me surpreendeu, viu? Pra você ver, sincero pra vocês, me surpreendeu. Use fone de ouvido, hein? Estou tentando identificar se tem algum tipo de ruído. Legal. Deixa eu mudar o timbre aqui. Deixa eu mudar o timbre aqui. Vamos aumentar. Agora eu vou colocar o volume aqui do teclado em 15, que seria equivalente a 75%. Já começou um pouquinho de distorção no fundinho, não sei se vocês estão conseguindo perceber. Então, vamos lá. Ou mais... Se begin. E aí? É, o melhor que a gente aumenta o volume aqui, já vai ficando um pouquinho... Assim, né? Você vê que o volume chega, o som chega realmente, né? Chega, galera! Me surpreendeu, viu? Realmente... É isso aí! Teste com teclado, né? Estou mandando aqui do transmissor para a entrada auxiliar da caixa... Teste com teclado... É, está aprovado! Não é a proposta do equipamento, realmente, né? Como vocês sabem, não é a proposta do equipamento, mas... Funcionou! Funcionou! Com uma caixinha de retorno aqui, ó... Ela... Funcionou bem! É lógico, né, gente? Você não vai... Não dá para usar isso aqui para você amplificar o som do seu teclado para uma apresentação, né? Para apresentar para o público... Nada do tipo, tá? Não é essa a proposta, né, do equipamento. Ele não vai chegar naquele nível de sonoridade, aproveitando ali o máximo da potência, da pressão sonora da caixa, como ela utiliza para reproduzir as músicas, né, no Bluetooth. Que é realmente, assim, o projeto, é o motivo... Como é que fala? É a razão de ser da caixa, né? Ela é uma caixa Bluetooth, né? Que tem uma entrada auxiliar para você eventualmente conectar uma mídia, né? Mas, assim, para a instrumento ela não foi desenvolvida, feita, pensada para isso, tá? Mas... Ó... Mas funciona... Como eu falei para vocês... E talvez... Para dar uma amplificada aí, às vezes, sei lá, você quer fazer um ensaio, quer utilizar como retorno em casa, algo do tipo, você já tem a caixa, né? Funcionou. O fato é esse. Vamos agora para o próximo instrumento e ver como é que ela vai se comportar. Vamos aqui agora ao teste, né, direto aqui. Violão mandando o sinal direto para a entrada auxiliar da nossa JBL Xtreme 3. Vamos lá? Chegou! Ó... Sem amplificação. Com amplificação. Funcionou muito bem, galera. Muito bem mesmo. Isso já era o esperado, né? Porque tanto o teclado quanto o violão tem sistemas de captação ativa, né? Diferente do violino, que, como vocês vão ver logo mais, né? Provavelmente vai chegar com um sinal bem mais reduzido e aí a gente vai precisar utilizar algum tipo de pré-amplificação mesmo aí para o sinal do violino chegar bem direto na caixa. Direto não, né? Porque eu vou estar utilizando o pré-amplificador no meio do caminho. Vamos lá. Vamos lá. Estou com o nosso velho conhecido aqui do canal, o MV Suave. Está no máximo do volume aqui, tá? Geralmente eu uso ele na metade dos meus eventos. Vou deixar na metade para ver. Bem baixinho, né? Deixando no máximo aqui o potenciômetro todo aberto. No máximo a gente já consegue ter um volume audível, né? Razoavelmente audível, mas muito baixo, né? Muito baixo ainda. Porque eu estou no máximo, ou seja, não dá para fazer mais nada, né? Está topado a caixa, está topado o violino e não tem mais o que ser feito, tá? O que que acontece? Esse violino aqui tem uma captação passiva. E aí para a gente fechar aqui os nossos testes, eu vou fazer uma adaptação, certo? Que vocês vão achar no mínimo curiosa, no mínimo interessante, para a gente tentar dar um punch nesse sinal. E aí já acaba sendo a solução para alguma coisa aí que você pode imaginar, né? Vamos lá. Duas coisas que aconteceram aqui, vocês devem ter percebido, em relação ao violino, por exemplo, né? A gente tem aqui uma intensidade de sinal muito fraca. É tanto que eu tive que colocar o violino no máximo e a caixa no máximo. Mas a gente sabe que essa caixa de som aqui, ela tem uma potência interessante, ela fala bem alto. Então por que que o som não chega tão bem quando eu conecto o instrumento? Porque eu tenho que colocar ele no máximo, a caixa no máximo e ainda assim a gente não tem uma sonoridade, né? Uma intensidade sonora aceitável. Bom galera, o que acontece é que eu estou trabalhando aí com entrada auxiliar, né? E a entrada auxiliar é um tipo de entrada que precisa de um sinal em nível de linha, né? Um sinal intenso, um sinal mais forte. Por conta da sua alta impedância, né? O que que a gente pode fazer pra tentar contornar isso? Eu estou aqui na mão com um amplificador de fone de ouvido. Esse aqui é da marca Behringer, tá? E eu vou utilizar esse amplificador de fone de ouvido, na verdade não vai ser pra amplificar um fone de ouvido. A ideia vai ser utilizar os pré-amplificadores desse equipamento aqui, pra gente dar uma esquentada no sinal e ver como é que a caixa se comporta, tá bom? Outra coisa bacana também que dá pra gente fazer é utilizar um pedalzinho de efeito. Por quê? Vocês viram que o som do violino ficou seco, né? Então vou utilizar aqui, né? Vou juntar o efeito que eu consigo colocar aqui, um reverb, por exemplo, a equalização com este carinha aqui, com o meu pedalzinho, esse é o Cube Baby da M-Wave. E vou utilizar o pré desse equipamento aqui, né? Do pré-amplificador de fones da Behringer, o Micro Amp HA400. Porque eu já sei que o pré-amplificador dessa pedaleira é bem fraquinho, bem fraquinho mesmo. É praticamente só uma abertura de volume sem pré-amplificação praticamente, tá? Vou fazer as conexões aqui e vamos botar um negócio pra funcionar e vocês vão ouvir. Depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. Muito bem então galera, todas as conexões foram feitas, né? Então eu tô mandando o sinal do violino pra o pedal, que já tá aqui ligadinho como vocês estão vendo. Do pedal vai pro pré-amplificador pra gente dar uma esquentada nesse sinal. E do pré-amplificador vai o sinal pré-amplificado para a caixa de som entrando ali na entrada auxiliar da JBL Xtreme 3, tá? Já deixei aqui na metade, que é geralmente a quantidade de ganho que eu deixo aqui no potenciômetro nos eventos. A abertura de volume do pedal tá todo aberto, porque ele é fraco mesmo. E a gente vai controlar o volume pelo pré-amplificador, tá? Agora tá zerado. Chegou. Ó como chegou bem melhor, gente. Olha como chegou chegando, né? Vocês percebem a diferença? Então eu dei uma pré-amplificada. Bora ver como é que o violão agora, como é que ele vai se comportar. Chegou. Olha como chegou, viu? Galera, impressionou. Eu vou deixar... Tem que deixar até um pouco mais baixo aqui. Vamos lá. O violão todo zerado. Agora, ó o volume. Vamos chegar mais. Galera. Chegou bem, viu galera? Então, vamos aos comentários finais aqui no vídeo. Olha só, hein? Se você não deixou o like ainda, olha que vídeo bacana que eu trouxe pra vocês, hein? Deixa o like aí pra mim, tá? Te peço, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal pra você não perder as nossas atualizações, novidades, vídeos interessantes como esse. É o seguinte, pessoal. Entrada auxiliar, como eu havia comentado com vocês, é uma entrada de alta impedância que precisa receber um sinal em nível de linha. E, geralmente, sinais em nível de linha são sinais que vêm com um ganho, né? Um pouco maior, certo? São sinais mais fortes. É tanto que é um problema você, por exemplo, conectar um sinal em nível de linha em uma entrada de microfone, né? Que é uma entrada de baixa impedância. Você pode acabar trazendo um sinal muito forte pra uma conexão que não está preparada pra receber essa intensidade de sinal. Já a entrada auxiliar, ela tá preparada pra receber uma intensidade de sinal maior, né? Os sinais que a gente manda de um smartphone, por exemplo, de um tablet, de um DVD, são sinais em nível de linha. São sinais que vêm forte, sinal gordo, cheio, né? É, por exemplo, o exemplo do sinal do teclado. Por que que o teclado funcionou muito, né? Muito bem, relativamente bem? Porque o sinal do teclado já é um sinal forte, é um sinal em nível de linha que entrou na entrada auxiliar e funcionou bem dessa forma. Agora, quando a gente lida com instrumentos aqui como violão, como violino, principalmente ali com instrumento passivo, a gente já tem um sinal um pouco mais fraco, né? O violino em especial, captação passiva, é praticamente um microfone ali de contato que é utilizado ali. Então, ele gera um sinal bem fraquinho e você precisa, ou o que fez a mágica aqui acontecer, você pode ter certeza, é o pré-amplificador. Então, com o pré-amplificador, aí sim, a gente conseguiu extrair e muito bem, né? O recurso aqui, a potência, a pressão sonora, a qualidade da nossa JBL-XM3 funcionando aqui com o instrumento musical, tanto com o violão quanto com o violino, como vocês puderam constatar. Beleza, galera? Então, esse era o teste, era o experimento que eu queria fazer pra vocês. Então, dá sim pra gente tocar instrumento musical com a JBL-XM3, apesar dela não ser um equipamento feito para isso, mas ela atua em um range de frequência interessante que dá sim pra você aproveitar nos seus instrumentos musicais para alguma utilização que você ache razoável. Eu não acho que é para uma utilização de show, de apresentação, nada do tipo, mas uma apresentação pequena, talvez ali entre amigos, uma coisa ali na sua casa, algo mais informal, algo menor, com menos pessoas, né? Sei lá, 15, 20 pessoas, uma coisa mais informal, né? Não uma coisa profissional. Sim, vai servir você utilizando, né? De acordo com esses aparatos que eu mostrei aqui pra vocês. E aí, gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já sabia disso, se você tinha esse conhecimento técnico a respeito das entradas auxiliares. Fique à vontade. De novo, não esquece do meu like, confere a sua inscrição e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!